Se alguém te dizer Que sou louco por você É verdade Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E só me traz felicidade Em você eu encontro Um mundo de carinho E de prazer Você é minha alegria É minha fantasia É o ar que eu preciso pra viver É você Uma princesa tão bonita Que me enlouquece e me agita E que sempre sonhei em ter Sabe Eu te amo e não vou negar O amor é sempre surpresa Acontece sem a gente esperar E agora A paixão tomou conta do meu peito E me faz te querer de tal jeito Que não tem nem como explicar É você Uma princesa tão bonita Que me enlouquece e me agita E que sempre sonhei em ter Sabe Sabe Eu te amo e não vou negar O amor é sempre surpresa O amor é sempre surpresa Acontece sem a gente esperar E agora E agora A paixão tomou conta do meu peito E me faz te querer de tal jeito Que não tem nem como explicar Que não tem nem como explicar Eu te amo e não vou negar 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 Meu amor foi embora, não sei qual a razão Caiu nos braços de outro, pra ferir meu coração Não tenho café na cama, nem seus beijos de amor Pra me falar que me amam, quero sentir seu calor Quero sentir seu calor Quero sentir seu calor Quero sentir seu calor Quero uma chance, me escute por favor Não quero jogar no lixo, um coração cheio de amor Por isso quero implorar, ao santo casamentoiro Para que traga de volta, o meu amor verdadeiro Meu amor foi embora, não sei qual a razão Caiu nos braços de outro, pra ferir meu coração Não tenho café na cama, nem seus beijos de amor Pra me falar que me amam, quero sentir seu calor 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 Quero uma chance, me escute por favor Quero sentir seu calor Não quero jogar no lixo, um coração cheio de amor Por isso quero implorar, pra o mundo inteiro me ouvir Talvez saiba que eu te amo Não posso viver sem ti Não posso viver sem ti Ter você de novo Quero o seu corpo Só para mim Espero A sua volta Já não suporto Tanta solidão Não sei Mas o que fazer Viver sem você Não tem solução Não tem solução A sua volta Para acalmar O meu coração Estou Ficando louco Correndo aos poucos De tanto esperar Quero Que você entenda E me compreenda E me dê seu perdão Quero Quero Ser seu namorado Te amar de verdade E te fazer feliz Quero Ser seu namorado Te amar de verdade E te fazer feliz E te fazer feliz Viver sem você E te fazer feliz Te amar de verdade E te amar de verdade Mas o que fazer O que fazer Viver sem você E te amar de verdade E te amar a sua vida Trago comigo solidão no peito Trago comigo um grande desgosto De ver a pessoa que eu amo Envolvida nos braços de outro Trago comigo solidão no peito Trago comigo um grande desgosto De ver a pessoa que eu amo Envolvida nos braços de outro Desde quando você foi embora Eu vivo a chorar Preciso ter você novamente e somente Para me amar A vida que eu levo é ruim Mas eu tenho mesmo que encarar Às vezes me afogo na bebida Pego seu retrato e começo a chorar Mas eu não vou ligar Sei que um dia, um dia vou vencer Hoje quem chora sou eu Amanhã quem sabe pode ser você Desde quando você foi embora Eu vivo a chorar Preciso ter você novamente e somente Para me amar Trago comigo solidão no peito Trago comigo um grande desgosto De ver a pessoa que eu amo Envolvida nos braços de outro Trago comigo solidão no peito Trago comigo solidão no peito Trago comigo um grande desgosto A chuva que molha a praia e o campo Vai as cachoeiras lá do meu sertão E vendo a lenha apagar a poeira Fazendo na terra uma transmutação É lindo viver, sentir a natureza Que se vê na força da imaginação Imagem carente de amor e de paz Que desenha a paisagem no meu coração Terra mobre, geração Toda esta geração Te ama, te gosta, te quer, te adora Tu és o orgulho de toda nação Te ama, te gosta, te quer, te adora Tu és o orgulho de toda nação E quando a neve despota na serra Se vê uma nuvem de chuva nos ares A chuva da vida, os seres da terra Desperta alegria em todos os ares É lindo viver, sentir a natureza Que se vê na força da imaginação Imagem carente de amor e de paz Que desenha a paisagem no meu coração Terra mobre, geração Toda esta geração Te ama, te gosta, te quer, te adora Tu és o orgulho de toda nação Te ama, te gosta, te quer, te adora Tu és o orgulho de toda nação Te ama, te gosta, te adora Tu és o orgulho de toda nação Eu já havia percebido dentro dos teus olhos Que não havia amor por mim em seu coração Mas eu nunca falei nada pra ninguém saber Deixei a verdade sem esclarecer Pra não ser o culpado da separação Você chegou a me dizer que não me tinha amor Que estava comigo simplesmente Tentando esquecer uma grande paixão Com isso você feriu os meus sentimentos Foi mais um motivo pra eu te deixar Falando sozinha sem explicação Eu acho que você não deve mais pensar em mim Porque foi mesmo você que escolheu assim Agora é muito tarde pra se arrepender Eu acho que você não deve lembrar do passado Tudo que passou ficou de lado O que eu quero agora é te esquecer Eu acho que você não deve mais pensar em mim Por que foi mesmo você que escolheu assim? Por que foi mesmo você que escolheu assim? Agora é muito tarde pra se arrepender Eu sei que os seus irmãos vão me condenar Todos contra mim para te ajudar Vão roubar de mim razões para você Eu sei que os seus irmãos vão me condenar Todos contra mim para te ajudar Vão roubar de mim razões para você Quero pelo menos uma chance amor Preciso tanto falar com você Quero lhe dar o meu amor Quero lhe dar o meu amor E seus carinhos também receber Quero ser feliz em tudo No mundo só eu e você Vem ficar comigo Não importa o que vou falar Só sei dizer que te amo E sempre eu vou te amar Quero lhe dar o meu amor Quero pelo menos uma chance amor Preciso tanto falar com você Quero lhe dar o meu amor Quero lhe dar o meu amor E seus carinhos também receber Quero lhe dar o meu amor E seus carinhos também receber Quero ser feliz em tudo No mundo só eu e você Vem ficar comigo Não importa o que vou falar Só sei dizer que te amo E sempre eu vou te amar Vem ficar comigo Não importa o que vou falar Só sei dizer que te amo E sempre eu vou te amar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Obrigado.